Teve uma época que isso aqui ó, era luxo. Turbo Game, Master System, DynaVision, famoso Nintendinho, Mega Drive, aquilo ali já é mais novo né, primeiro Playstation. Mas isso aqui como eu disse, já foi luxo, legal mesmo, que a galera gostava de verdade, pra juntar o povo. Vou mostrar pra vocês, vem cá. Tá ali ó, eu falei que ia juntar a galera, olha lá. O famoso fliperama, com esse daço aqui em Uberlândia, eu acho que em todo mundo né, o pessoal juntava, comprava fichinha, ia desafiar um ao outro, nesse jogo ou em vários outros. Estamos numa exposição dos anos 80 e 90, nostalgia total para quem tem seus 30 anos. Muita coisa para relembrar, de filmes a brinquedos, mas nesse fim de semana a galera ficou presa nessas duas máquinas aqui. Tipo o Hudson, a gente atrapalhou ele um pouquinho e o fez largar o King of Fighters. Tá muito legal o fliperama aí, inclusive até hoje, ainda é muito legal, pode ver que eu tô jogando aqui, nunca perdi essa vontade de jogar videogame não. A maratona aqui é ficar de pé e não tirar o olho da tela. Bom, e relembrar algumas histórias da infância e da adolescência. Vendi vasilhame de refrigerante para comprar ficha já. Chegava a tarde lá em casa, tinha que acertar as contas com o pai depois. Ostentação para a molecada nos anos 90 era ter um monte dessas fichas. E ficar maluco com esse barulhinho? Foi pensando nisso que o idealizador da exposição resolveu trazer as máquinas de fliperama para cá. Os jogos te faziam conhecer o seu vizinho, então você conhecia todo mundo ali da sua rua. Hoje em dia não tem tanto isso, o contato é mínimo possível. Então o fliperama, ele traz isso novamente, você tá tendo contato direto com uma pessoa que você não conhece. E às vezes, ali pela brincadeira, você já faz amizade com uma pessoa. E na idade que nós estamos, já saem daqui e vão tomar um chopp, etc. Hoje toma chopp, antigamente não tinha dinheiro nem para ficha direito. Mal tinha dinheiro para ficha, chegava em casa tinha uma tubaína esperando lá. E sem sexismo, todo mundo aqui é bem-vindo. Voltei aos velhos tempos, gostei. Olha o presente do dia dos pais aí, uma partidinha entre família. Não é a primeira vez, mas já tem muitos anos. E você, já jogou antes? Já, muitas vezes, mas não jogos antigos assim. Mas jogando assim, fliperama normal? Jogando assim, fliperama normal. E aí, o que você mediu? Seu pai tá indo bem ou não? Tá, quando ele aprende o golpe, ele só usa esse, então ele só ganha. Aí, ele tá ganhando de você. É, ele tá ganhando até agora. Então, vou deixar vocês jogarem aí, boa sorte. Obrigado. Vou ganhar. E claro, essa também é uma oportunidade dada à molecada para conhecer o que nos divertia há 20 anos atrás. Quando eles chegam, eles já chegam, põe a mão no botão, meio desconfiado, eu falo assim, não, peraí, tem ficha. Poxa, tem ficha, cara, não acredito. E o que você achou? Daquela ali. Isso. Eu achei bom. Bom, me dá licença, que agora é minha vez. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.